Por dia, morrem no Brasil 140 pessoas vítimas do trânsito. Isso dá mais de 40 mil mortes por ano. São mais de 50 bilhões de reais gastos em hospitais, remédios, indenizações. Aqui na UPF, uma audiência pública debateu alternativas para combater esses índices. O encontro faz parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Um estudo feito recentemente pelo DETRAN do Rio Grande do Sul apontou morrem muito mais homens no trânsito que mulheres. Isso vale para condutores de veículos, motociclistas e pedestres. Colisão frontal é a principal causa. Chega a quase 50% das mortes. Só que na região norte do estado, de 2010 a 2017, foram mais de 2.300 mortes em ruas e estradas. Isso é mais de 15% dos números de vítimas de trânsito no estado. Infelizmente, muitos gaúchos perdem a vida por falta de cuidados. Excesso de velocidade, ultrapassagem local proibido, drogas, álcool, celular ao dirigir, são os gatilhos para que as mortes continuem. E para tentar mudar essa realidade, uma audiência pública de trânsito foi realizada na UPF, com a presença dos principais atores envolvidos nesse tema. Participaram agentes de trânsito, secretários municipais, CFCs, universidade e lideranças políticas. E não dá nem para chamar de acidente de trânsito, porque o acidente é quando nada concorre para que ele ocorra. No caso, nós estamos diante de incidentes de trânsito, onde há, sem dúvida nenhuma, majoritariamente a falha humana, ou a somada falha humana a um problema da engenharia, de uma estrada ruim, perigosa, sem sinalização, ou sem pontos de ultrapassagem, que acaba levando à morte que mais acontece nas estradas, que é o chamado choque frontal. Beto Albuquerque participou da audiência pública, por ser, na época que foi deputado federal, o proponente da Lei Federal 13.614, que instituiu o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. A meta é reduzir em 10 anos metade do índice de mortes no trânsito em relação a 2018, que ultrapassa os 40 mil óbitos. A lei foi baseada nas políticas da França e Espanha, países que reduziram em 60% os índices de mortes. Fixados numa política de governo e de sociedade, ou seja, parar o condutor, abordar o condutor na rodovia, na estrada, na avenida, na rua da cidade, checar sua condição, ver se ele não usou droga, se ele não bebeu, se o documento está em dia, ou seja, criar um ambiente onde a certeza da impunidade ou apenas a possibilidade de levar uma multa pecunária, acaba. O Brasil é o quarto país do mundo em mortes no trânsito. As vítimas de trânsito só ficam atrás das pessoas que morrem de ataque do coração e homicídio. Para mudar essa realidade, a UPF já vem trabalhando há um bom tempo em programas de educação no trânsito. É a Universidade Educadora, com o projeto Circulando Cidadania. A questão do trânsito é uma questão intersetorial, uma questão que envolve saúde pública, uma questão que envolve segurança, uma questão que envolve educação, e que, portanto, tem essa natureza interdisciplinar e interinstitucional. Então, a Universidade, por intermédio da extensão, por intermédio da pesquisa e do próprio ensino, é uma grande parceira de todas essas iniciativas, e é assim que se constrói uma política pública. Então, a Universidade Educadora, com a Universidade Educadora,